Hello everybody, como é que vocês estão? Eu sou a Franca Felice e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hello! Oi! Como você está? Tudo bem. Estamos aqui para gravar mais um vlog para vocês. Continuação do quê? Parte 2 do quê? Da tentativa de estragar outra peça de roupa. Para de dizer que eu vou estragar, meu. Fica dizendo que vou estragar. Hoje nós vamos fazer três coisas nesse vídeo. Eu vou arrumar. Eu não vou tentar. Eu vou arrumar o meu moletom. Tá bom? Obrigada de nada. A gente vai tingir uma meia. Nossa, o que a gente quer? Uma meia, não sabemos se dá ideia. Uma de cor inteira ainda, né? E eu tenho uma camiseta minha da Minnie, da Zara. Tu guardou ela? Qual? Não liguei para o meu look, tá, gente? Assim, é um look como para ficar em casa. Ela estava aqui. Guardou ela? Não, botei para lavar. Por que tu botou para lavar? Tu falou que era para botar para lavar. Eu não falei que não ia botar para lavar. Talvez não, também. Não, não está ali. Eu não guardei. Eu falei que eu ia tingir ela, menino. Pelo céu. Aqui. Essa camiseta aqui, ó. Como vocês conseguem ver, ela está manchada. Como ela manchou? Não faço ideia. Ela está bem manchada aqui, ó. Não dá nem para ver aqui que ela está meio marrom. Aqui em cima ela está mais escura. Dá para ver aí, né? Dá. Dá, né? Então eu vou passar, como é que chama? Água sanitária nela. Para dar uma destonada nela, né? Senão eu não vou conseguir usar. Porque ela está bem com uma manchada bem aqui em cima. E aí eu vou tentar não mexer nessa parte da Minnie. Porque a gente não quer estragar a Minnie. Então é isso que nós vamos fazer hoje. O moletom... Deve estar para lavar. Está lá na sala. Agora nós vamos lá na cozinha. Lá tem a nossa área de serviço. Vamos fazer lá fora. Porque hoje está muito frio para fazer lá fora. Lá fora não tem vinho. E fora na sacada tem vinho. Então a gente vai lá para a área de serviço. Né? Isso aí. A gente vai morrer de frio. E hoje realmente está mais frio do que aquele dia que a gente fez o moletom. Hoje não tem condição de sair lá fora. Então vamos lá. A gente precisa da meia mesmo. A gente vai usar essa aqui que é a minha. Agora você não quer ficar uma meia dele para a gente fazer. Só que essa aqui ela só tem essa parte aqui que vai ficar fora do tênis. A gente vai tirar uma maior. E depois a gente vê, né? E aí a gente... Primeiro vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste. Ela já está meio manchada aqui. Deixa eu ver boas. Para fazer essa, fazer a camiseta e fazer um moletom. Eu vou mostrar esse adinho para vocês. Vamos dar obra, né? Hum. Ela não está tão feia. Mas eu gosto. Não. Se está verde, só. Ela era branca. Agora ela fica verde. Vai ficar mais... Você vai ver que você vai depois... Você vai ver que você vai depois de um tanto. Você vai ver que você vai ficar mais bonito. Você vai ficar inimaginável, assim. Nem imaginável que ia poder ficar tão bonito, assim. Vou pegar o garfo. O processo é seu mesmo. Vamos pegar daqui? Acho que vou pegar daqui do meio. Esse dia a gente pegou aqui em cima e não deu certo. Vamos mudar a estratégia. Ele é muito grosso. Então, provavelmente, depois a gente vai ter que abrir ele e passar nos cantos. Ou até com a mão, assim. A gente vai tentando passar mais dentro. Porque como ele tem capô, tem manga, tem tudo isso mais em conta. Agora eu vou precisar da sua ajuda. E hoje a gente vai usar um barbante. Descansar. Depois que a gente terminar o processo aqui, a gente volta. Ó, o nosso moletom já está aqui. Eu estou aquecendo a água para colocar os pozinhos. Mas a gente deixou assim mesmo. Vamos ver. O que vai dar. Acho que dá bom. O branco não vai ficar, porque não vai aparecer um pedacinho branco, porque ele já está verde. Então, e a meio eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar bem aqui no começo. E vou girando aqui para deixar ela assim. E aí eu vou prender ela para ela não soltar, né? Eu acho que tu deveria pegar daqui, ó. Daqui? É. Vamos ver. Não dá, ó. Aí sim, vai esconder o negócio aqui, não. Assim? É. Segura então. A gente vai pegar o barbante de novo e vai atar. Deu. Um toque. Aqui vamos botar mais um para deixar bem prontinho. Pô, acho que assim está bom, né? Um toque. Aí a gente arruma de um lado e um no outro. Então está pronto. Então a gente pegou aqui do meio, tá? Não daqui nem daqui a gente resolveu. O Einstein deu a ideia. E a gente pegou mais aqui do meiozinho. Então está tudo pronto aqui. Depois que eu usar ali, eu vou usar esse aqui também alizinho. Então vou botar aqui no campo, né? Mas não vai misturar as cores, eu acho. Não, as cores é as mesmas. Às vezes eu uso aquele dia o rosa, o amarelo, o lilás e o azul forte. São essas cores que eu vou usar. E o... Vamos arrumar a camiseta agora. A camiseta que tem... Eu não sei como é que eu vou fazer. Tem que ter mais cuidado. Tem que fazer assim para dar o efeito. Porque senão ele vai sair toda a coisa, o negócio. E vai ficar sempre... É como é que vai dar, entendeu? Ou eu pego aqui da mão. Aqui, eu prendo aqui. Depois eu prendo aqui embaixo. E tem que não pegar aqui. Acho que vai pegar. É só eu não correr. Eu vou de colherinha e vou colocar um só aqui. A gente vai arrumar aqui e depois a gente mostra para vocês. Senão esse vídeo vai ficar longo. Já estamos aqui. Já marrei todas as coisas. Aqui você vai medindo. Enquanto você quer, eu vou deixar esse aqui. Para a gente ver se precisa de mais. Depois disso a gente adiciona a água fervente. E hoje eu vou aplicar de colher. Para não dar nenhum galho. Eu coloquei luva. Peguei colher dessa vez. Para a gente fazer a... Acho que vai ficar melhor. Do que tacar o copo. Eu quero ele mais rosa e roxo. Então vamos. Tem gente que lava antes. Mas eu geralmente eu faço assim mesmo. Não sei se tem diferença. Não sei se foi por isso que deu errado. Que o negócio tem que estar molhado. Mas eu sempre faço. Sempre fiz, né? Quando eu fazia antigamente também. Eu sempre fiz com ele quente. Quer dizer, seco. Olha que lindo. Ficou bem quente. Color. Esperamos que irei desse. Dessa vez. Mas eu acho que é mesmo. Porque eu aqueci. Né? E aí eu saio tudo. Tudo. Então a gente vai esperar 15 minutos. Para cortar aqui. E ver como é que vai ficar. E colocar no varal para secar. Vamos deixar aqui. E agora a gente vai fazer a meia. Nossa vez está aqui prontinha. A gente vai fazer aqui. A gente está tacando assim. Tipo. Splash. Como eu falei para a Alisson. Que aí parece que ele fica mais legal. Mas eu acho que agora. Nós vamos terminar aqui. E aí depois a gente mostra para vocês. Como ficou. Já está pronta. A gente resolveu fazer de duas cores só. Fazer roxo. Né? Não botei nem azul. Nem amarelo. Aí esse aqui. Esse resto aqui. A gente vai usar. Depois se tiver que preencher mais um pouco do moletom. Mas eu acho que vai dar bom. Mas isso aí no caso. A gente vai ter que colocar fora. Porque não vamos taisar mais nada. Ah. Você vai achar que é jeans, né? Posso fazer na minha gesta desse? Não. Mas é minha. Mas não. Não vai estragar. Cara, eu não vou estragar. Se der certo o moletom, eu vou fazer. Agora. A gente vai fazer a blusa. Não sei onde eu vou colocar. Vou ter que arranjar um negócio para colocar. Mas a gente prendeu a lacinha. Aqui está a gola dela. E aí eu peguei só essas partes. Não vai ser na gola também? Não. Vou. Nos pedaços aqui. Ah, tu vai jogando daí? Eu vou jogando depois. Tipo splash. Mas de um jeito que não pega aqui na minha. Já arrumamos a... Caniseta aí. Eu também não molhei ela, tá? Eu acho que eu tenho alguma coisa contra molhar. Nem sei se isso aqui tem que molhar antes. Mas... Prendi aqui. Só nesses pedaços aqui. Um dia não vai pegar. A gente empurrou bem para lá. E eu estou colocando de colherinha. A gente botou na tampa. E eu estou pegando a colher aqui. E tacando ali. Terminamos. Espero que dê certo que não mancha a mini. Para virar, a gente limpou. O Arisson foi lá. Lavou. Tirou toda a água sanitária. E a gente passou o pano para poder virar. Se não, se a gente tivesse virado só deixando coisa, podia manchar. O Arisson acho que pode ser que manche aqui nesse meio também. Onde eu passei. Mas eu espero que não. Depois que der as 20 minutos, a gente... Não sei se é 20 minutos. Acontece da água. Mas eu vou ver. Mas o Targai, o moletom, acho que já dá para a gente tirar. E eu acho que é bem isso também. A gente vai tirar. E vai colocar no varal. Deixar? Um dia. 24 horas. E aí depois a gente mostra para vocês. Isso. Aí a gente vai lavar. E eu mostro para vocês. Vamos então para a Hora da Verdade. Deixa eu botar as levas de volta. Que cheirão daqui é boa. Muito forte. Go people. Go peixora. Vamos cortar. Vamos ver se deu bom. Será que deu bom? Vou usar agora. Caramba. Ah, será que machuou ela mesmo. Só um pouquinho. Nossa, que massa. Pô, não é? Saiu a mancha toda. Fica mais forte, né? Pelo menos. Agora vou poder usar. Machuou um pouquinho a hora. A linha dela ali. Mas não é nada. Vamos lá. Explica aí para nós. O que é que vai fazer? Eu vou colocar no varal. Agora a gente mostra lá. Coloquei uma palha no chão. Para não... Coisa nada. Olha. Legal, né? Hum. Olha, porque é muito. Vamos. Olha, porque é muito legal. Eu não sei que está aqui. A gente vai deixar ela aqui 24 horas. E amanhã a gente tira e bota para lavar, só não bota para secar. Vamos lá cortar tudo isso aqui. Vamos lá então ver. Ai, que lindo. Olha, que foquinho. Não ficou legal? Ficou bem quente color. Aqui, ó. Aqui, ó. Não pegou mais. Olha só esse minuto frio que ficou me debochando. Querido. Mas deu bom, ó. Não deu bom? Hum. Mas se ele não tivesse esse tom amarelado que ficou embaixo, ia ficar massa, né? Mas é o que temos. Mas eu compro um moletom branco. Pode ser verdade. Não, por favor. Vamos para a nossa última parte de manhã. A nossa meia. Está preparado? Ah, ela ficou muito branca ainda. Show. É que essa parte aí, né? Não vai dar para ver muito, né? Mas aqui, ó, deixa eu tacar na manhã. Está legal? Está legal? Uhum. Tinha que ser longo, né? Na meia. É legal, acho que ficou mais legal. Ah. Com o caminho aqui. Está legal. Está legal? Uhum. Fazer um daqui a um secar. Não vai botar. De uma meia. De uma meia. Só falta uma calça para a gente ficar toda linda. É, falta usar aqui. É o que eu quero fazer. Então olhem bem aí como é que está agora tudo. E amanhã a gente vai lavar. E vamos só o resultado final para vocês. Pode ser que ainda saia um pouco, né? Fique um pouco mais claro. Mas eu gostei. Você gostou? Uhum. Vocês gostaram? Vai? Ou não? Não entendo. E amanhã a gente volta fazendo o resultado para vocês. Não o resultado final, porque a gente ainda vai ter que lavar depois. Não é? De preferência não no quente. É, de preferência não botar para secar. Não botar para secar natural de novo. É isso. Até amanhã. Hello. Já passaram-se dois dias desde que a gente fez o tie-dye. Porém. Ontem a gente botou as coisas para lavar. Não mostramos para vocês, porque a gente só lavou, né? A meia eu lavei na mão. A camiseta também. E o moletom a gente botou para lavar na máquina, né? 15 minutos. Lavou. E aí a gente colocou lá fora. Vou mostrar para vocês como é que está a atual situação. O que é que você está falando? Ficou bonito. Ficou, né? Ficou. Só o moletom que tem que botar para lavar de novo. Pode incomodar. Ele gosta de me debochar. Quer ver que depois ele vai querer usar o moletom? Vai, né? Já quer usar. É. Vou lá mostrar para vocês então como é que está a situação. O moletom não vai ficar pronto hoje, porque está chovendo. Nada vai ficar pronto hoje. Nada vai ficar seco hoje, porque está chovendo. Mas aí a gente vai esperar secar para mostrar para vocês no corpo, né? Como é que ficou? A minha está lá. Ela não saiu nenhuma cor quando eu lavei. Ela saiu branquinha. A água. Então ela pegou bem. O moletom está aqui. Secamos também. Vai demorar muito para secar isso aí, eu acho. Quem sabe amanhã o tempo melhore. E aqui está a blusa, ó. Mas aí depois a gente mostra o resultado final para vocês. Hello, meus amores. Como é que vocês estão? Já se passaram alguns dias. Eu tive que esperar o moletom secar, porque estava chovendo. E aí estava úmido. E aí o moletom não secava. Agora ele está sequinho. Maravilhoso. Estou apaixonada. Olha que lindo. Bem diferentão. Ninguém entende. Eu amei de paixão como é que ele ficou. Claro que ele poderia ter ficado diferente, com fundo branco e tal. Mas eu gostei bastante dele assim. E vou mostrar para vocês agora o resultado da camiseta e da meia. A camiseta ficou assim. Olha só que linda. Maravilhoso. Estou apaixonada, louca para usar. Ela deu uma manchadinha aqui, porque acabou pegando a água. Mas ainda bem que não saiu a cor. Ela só manchou mesmo. Mas eu amei. O jeito que ela ficou ficou bem estilosa. E as meias ficaram assim. A gente deixou elas assim, bem brancas mesmo. Porque só a parte que vai aparecer fora do tênis, na verdade, é essa aqui, né? A não ser que eu use com slide. Mas olha só. Eu amei. Já tirei foto com ela lá no feed. Vou deixar a foto aí para vocês verem. Estou apaixonada pelas minhas peças. Louca para fazer mais. Já quero, inclusive, fazer aquela minha jaqueta jeans. Não sei. Eu estou pensando nela ainda para ver se eu vou tingir ela ou não. Já quero tingir mais meias. Mas, em vez de tie-dye, tingir ela inteira de uma cor. E queria fazer um tênis também, mas a gente não tem. Eu não sei. Não tem nenhum branco que dê para usar para tingir. Vamos ver, né? Até o final dessa quarentena aí. O que a gente vai fazer. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Quer te dar um joinha aí para as notificações. Se inscrever no canal para quem ainda não é inscrito. Ativar o sininho para receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos. Curtir o vídeo. Compartilhar com as amigas, com os amigos. Para o canal crescer cada vez mais e mais. E seguir no Instagram. Vou deixar o meu user aqui. O user do Alisson também está sempre na descrição. Vou deixar aqui também. E é isso. Beijinhos no coração. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri